E da estrada vou voltando E cantando esta canção Tô cozindo a boiada Vou com o peito de caminhão Mas comigo fica sempre Machucando o coração A saudade de um errante E voando lá no sejão Adeus minha mula, vai, adeus Adeus meu, a nação Adeus sempre o que passou Adeus, adeus do enha do chão Adeus minha bela, ou nada Adeus, adeus tempo passado Do expresso foi, adeio Eu sozinho levo meu grado Foi pra sua gente assentando Pra onde eu me criei Muitos muros se cavaram na fazenda E eu avancei Eu segurei-se em barriga Muito boa cor me entreguei Adeus, 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 adeus Adeus minha mula, vai, adeus Adeus fazer da satana Adeus tempo o que passou Adeus, adeus minha mula, vana Adeus meus companheiros Adeus, adeus linda de caro Na cidade de mim Sei que eu tô vivendo apaixonado Adeus, 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 adeus Adeus, adeus, adeus Adeus, adeus